Se eu morasse aqui pertinho, nega Se tirar me dá prazer E quando eu chego no riacho Eu vou metendo a mão pro bate Arrancando o girassol E cantando um belo shot E um beijo no camote E baixo do lençol A sepõe a lua cheia Já é meia noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Ó meu filho, eu acho que Eu vou perguntar pra tua namorada Quem é essa nega que mora perto de tu Porque tu gosta de cantar essa música Essa música é muito bonita Não é Amanda? Ele gosta de cantar essa cantiga Eu gosto, é a música bonita A Natália não sabe dessa bichinha que mora perto não, né? É ela, homem Ah, bicho falso Deixa eu conversar aqui com a banda maravilhosa Que eu tô tendo o prazer de receber Davi Solando e a Super Troop Aqui quando os caras passaram o som assim Eu digo, ó, o bicho só ponta Bom dia, rapaz Toca até mais ou menos, né? Que toca até mais ou menos, né? Dá pra tocar no nosso programa Bom dia, que prazer Bom dia, Eladio É uma honra receber vocês Esse time aí que tá atrás de vocês Como é o nome desse danado? Na guitarra Aqui comigo, Carlinhos Levi na guitarra Muito bem Veio de São Luís Importado de São Luís do Maranhão É, é É porque eu não quisera ele lá É negado Desova aqui Não, seja bem-vindo Seja bem-vindo Aí no carrão No carrão, o Chicão Batera Chicão Batera É, e aqui o Léo Oliveira no baixo Léo Oliveira no contrabaixo Ele é baixo Ele é baixo também no contrabaixo É, bicho, rapaz Ele é baixo E a Super Troop Qual é a proposta da Super Troop? A gente quer fazer uma mistura, né? A gente toca de tudo um pouco Faz um pouco de pop rock Faz um pouco de MPB Entra na onda do shot Já há quanto tempo, Davi? Nós estamos há dois anos na estrada Já tão vivendo disso? Hã? Tão vivendo já da música? Ou todos estão... A música... A música vive na gente, né? A música vive mais... Já sustenta... Na verdade, a gente concilia, né? Cada um aqui tem o seu trabalho Fazendo a sua profissão Você faz o que, além da música? Eu sou formado em ciências da computação E trabalho hoje no setor de comunicação Da arquidiocese de Terezinha Tá certo O baixo? O Chicão é representante de vendas O Léo também O Carlinhos é professor de música Tem uma escola de música aqui em Terezinha Então vamos mostrar essa musicalidade toda Aqui, Davi Solano A Super Troop aqui no Nossa Terra Essas coisas boas só tem aqui Não adianta querer inventar Simbora! Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para E quando o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão boa E quando todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que o tempo que tem que ter tempo? Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para não A vida não para Belíssima cantiga do Lenine Lenine É muito profundo o Lenine É fantástico essa cantiga Então já vi o repertório de vocês Passa por Lenine Mas passa por Raimundo Soldado Raimundo Soldado Improvisando a gente vai Luiz Gonzaga a gente vai também O que é que vocês têm tocado? Têm tocado em casas variadas, não é isso? Justamente E tem casas mais diferenciadas Que pedem um pouco mais MPB Tem outra que já pede um pouco mais de break Dia 12 de outubro A gente vai estar numa casa de show aqui Chamada Code B Que lá é puro rock Então lá a gente só vai tocar rock Já estão se preparando É a pedreira, né? É, toda quinta-feira eu faço No Mercado Della Pizza E lá já toco de tudo um pouco, né? Vai no Forrozinho Vai na MPB Vai no Pop Rock E aí vai Tu nasceu em que bairro? Eu sou de Valença do Piauí Valença do Piauí A princesinha Eu? Todo mundo? Chicão também é de Valença Chicão de Valença Não, você quer de São Luís Você quer de Terezinha mesmo Mas por que você escolheu Nascer lá, hein? Rapaz, Valença É uma terra boa demais É uma terra boa Foi escolha Cidade Sorriso, né? Cidade Sorriso É Terra do Lucidio Portela Terra de Mestre Dezinho Mestre Dezinho Eu te perguntei pro bairro Que eu quero perguntar por esse caboclo Vem aqui Falei de bairro O bairro é uma coisa que marca muita gente, né? O bairro da gente A gente pode ir pros Estados Unidos Mas você vai lembrar da sua raiz Lá no bairro em Valença Lá no bairro de Terezinha E esse caba gosta tanto do bairro dele Aqui em Terezinha tem um bairro que me marca muito Qual é? É a Vermelha A Vermelha É Esse cidadão aqui, Zé Gregório Já escreveu seis livros Tá aqui Bom dia, meu querido Escreveu um livro chamado Dois Meninos e um Bairro A Ilhota E ele vai dizer pra nós aqui Como era a Ilhota dele E você se compara aí com Com o bairro de vocês Bom dia, querido Bom dia, Lázaro Primeiramente, eu quero agradecer A você e a sua produção Pela oportunidade e pelo espaço Você que é um incentivador E um baluarte da cultura Sim, senhor Bem, Lázaro Esse livro aqui é meu sexto livro Certo? Num projeto de dez Eu pretendo lançar Todo ano um livro Um bairro não Diversos livros, né? Isso Acontece que Eu estou na Consecção do Quarto Que é o décimo Daqui pra dezembro Eu concluo esse livro O que é o Dois meninos e uma Ilhota O que é dois meninos e uma Ilhota Esse livro aqui É um misto de ficção e realidade Mais realidade do que ficção Dois meninos existiram realmente no Barrilhotas Quem era? Nonato Pirró e Juninho Como é o nome do cara, rapaz? Nonato Pirró É um nome muito bonito Nonato Pirró Mas me deu uma característica sua E que marcou Que ninguém esqueceu Que vocês fizeram por lá Bem, as travessuras do Barrilhotas O Rio Puti A Linha Férrea E também, Lázaro Ali, aquela ponte do trem Que a gente pulava Os manguezais ali Que a gente ia roubar Maternidade Maternidade Os colégios ali O vagão O vagão existe ainda E mais especialmente, Lázaro A Floresta Fóssil O IAPC Daqui nós íamos falar do IAPC Eu nasci e me criei no IAPC Você tem uma menina lá no IAPC, né? É bom frisar, Lázaro Que o IAPC É um dos primeiros Conjuntos residenciais De trânsito E do Piauí Depois que veio o Parque Piauí Bela Vista, enfim O Ipazo No Monte Castelo Pois bem A Floresta Fóssil Ali no Puti As cachoeiras As corredeiras Marcaram muito Em minha infância Sim Eu brinquei muito ali Joguei bola nos anos 70, né? Certo? Mas será que tu te lembra Só disso aí? Ou tu não lembra Das namoradas Não tão envolvidas Nessas lembranças aí, não? Não, ali na coluna Do Rio Puti Tinha Tinha esse encosto De pé de burro Exatamente, exatamente Nos anos 70, Lázaro Quando eu estudava ali No Polo e Valente Sim Que hoje é o CEIS Polo e Valente É Polo e Valente Colégio, né? Eu presenciei Naquela época A vinda Da maternidade Evangeliana Rocha Do exterior Pra ser montada Toda importada Toda importada Toda importada Peça por peça Peça por peça A estrutura Tem três anos Construindo a maternidade Exatamente Eu presenciei aquilo Que eu era ainda criança Nos anos 70 E eu vi tudo aquilo ali O que mais marcou você No Barrilhotas? Bem A passagem do Do CEFAP Sim Nos anos 40 Ali o CEFAP Que hoje é o prédio do CEFAP Ali funcionou Uma casa de correição Sim Certo? E meu pai Que o homenageou no livro Dedicou o livro a ele Dediquei a ele Ele veio de Parnaíba Pelo trem Ainda jovem Nos anos 40 E ele Ele foi internado ali Na Ilhotas Que era uma casa de correição O que é isso? Era uma fé bem Aos moldes antigos Só que lá Aprendia-se uma profissão Diferente das cadeias de hoje De hoje Meu pai aprendeu lá Alfaiataria Nas cadeias de hoje O cara fica com o celular Telefonando Fazendo Assalto Né? Faculdade E meu pai Me conta muito Que naquela época Tinha disciplina O que falta hoje É disciplina Né, Lázaro? Eu também acho Hoje A criançada hoje Os jovens Não sabem nem o que é disciplina Então é solto, né? Exatamente Exatamente Deixa eu continuar com mim Guarda mais uma história Daqui a pouco Todo dia Em sonho Me convence Que o céu Faz tudo Ficar Infinito E que a solidão É pretensão De quem fica Escondido Fazendo fita Todo dia Tem a hora Da sessão Coruja Só entende Que namora Agora Vambora Estamos, meu bem Por um diz Pro dia Nascer Feliz Pro dia Nascer Feliz O mundo inteiro Acordar E a gente Dormir Dormir Pro dia Nascer Feliz Essa é a vida Que eu quis O mundo inteiro Acordar E a gente Dormir Dormir Todo dia É dia Tudo em nome Do amor Ah, essa é a vida Que eu quis Procurando Vaga Uma hora Aqui Outra Ali Não vai e vem Dos seus quadris Nadando Contra a corrente Só pra exercitar Todo o músculo Que sente Me dê de presente O teu bis Pro dia Nascer Feliz Pro dia Nascer Feliz O mundo inteiro Acordar E a gente Dormir 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 Pro dia Nascer Feliz Essa é a vida Que eu quis O mundo inteiro Acordar E a gente Dormir Vai lá Carlinhos Do not O mundo inteiro Grande Cazuza, projetos da Super Trupe. O que é que vem, o que é que estão planejando, que turma nova, turma toca muito bem, repertório legal, já foi de Cazuza para Lenin, já mostrou as armas. A gente já, em algumas reuniões aqui, já começamos a mostrar alguns trabalhos próprios, né? Estamos aí na concepção de arranjo, tentando... Os autorais são muito importantes, viu? É o que marca. Cantar a música dos outros, todo mundo canta. Eu tenho uma canção, inclusive é no estilo do nosso Nordeste, forrozão, é que é uma canção que eu fiz em homenagem ao Luiz Gonzaga. Bom, bora cantar, dá tempo de cantar uma e eu conversar aqui e cantar outra, né? Vou fazer aqui no voz de violão, se der para os Luiz me acompanharem. Quando os meus olhos avistaram tuas terras, o teu chapéu, o teu jibão, me deu vontade de gritar pro mundo inteiro. Aqui nasceu o Luiz, ei do baião, tu é sanfona, me falou que foi ali, que tu cantaste a alegria de viver. E o lamento do sertão e do aguerrinho, a tua vida, teu cantar, o teu penar, no pé da serra do meu sertão. Canta Luiz, ecoa João, deixa sempre viva da sanfona a sinfonia e a alegria de ouvir o teu baião. Canta Luiz, ecoa João, deixa sempre viva da sanfona a sinfonia e a alegria de ouvir o teu xotim baião. Obrigado, Gergoro, obrigado por você ter vindo aqui, entendeu? E você que tem um trabalho, tem um livro, tem uma história pra contar do seu bairro, da sua terra, vem pra cá, que aqui é o lugar de se fazer cultura. Esse é o espaço da cultura, muito obrigado. Obrigado, Mázaro, muito obrigado. Eu volto aqui pro menino aqui da Super Troop, né? Vamos cantar mais, vamos falar mais. Quer dizer que tu manda um abraço aí pra tua mulher aí? Mandou, rapaz, a minha tá assistindo lá em casa também, né? Tá assusto também, tá assusto? Tô não, tô não. Manda um abraço pro meu filho também, o Gabriel, que já, com 5 anos de idade também, parece que já tem a veia de música. É bom, é bom. Aquele ali, ó, ficou, terminou. Foi feito em casa. Foi feito em casa, não lembro, não lembro não. Acho que o menino quer ir mandar um abraço aqui pras patroas aí. Agora, um momento, um momento, mais, como é o nome da tua patroa lá? Dona Carline, tá aqui um querendo se limpar também com a senhora? Dona Joane e Dona Aldenura. Mulher e a sogra, tá vendo aí como é o negócio. É mulher e sogra junto? É, rapaz. É um falso. E você? Dona Vanessa, um abraço. Sinta-se aqui pro Lázaro e por todos esses queridos aqui dessa banda, o Daniel e a banda Super Troop. Agora vamos chegar de conversa, vamos cantar? Vamos cantar, agora vamos de Djavan um pouco. Vamos embora. Tá todo mundo limpinho. Super Troop. Tchau. 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 Amanhã, outro dia, lua sai e ventania, traça uma nuvem que passa no ar, beija, brinca e deixa passar. E no ar de outro dia Teu olhar surgia Nas contas de estrelas perdidas no mar Pra chover, que emoção provejar Raio se libertou, variou, muito mais E se sentou pela cor lilás Pra dar a luz o amor, céu azul Eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só E gentil pra ver e viajar No seu bar de raio Eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só E gentil pra ver e viajar No seu bar de raio Eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só E gentil pra ver e viajar No seu bar de raio Eu quero ver o cor do sol Lindo como ele só E gentil pra ver e viajar No seu bar de raio Que maravilha, maravilha! Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Neto da HN Imobiliária Que é o nosso parceiro Comprar e vender imóveis é molim, molim Você não faz nada! Só procura HN Imobiliária que fica aí na Avenida Presidente Médici Timon E em frente a Caixa Econômica que o Neto resolve tudo! Não tem negócio! Ele compra, venda, ele resolve a papelada Ele cuida realmente de tudo pra você Vamos embora! Até o domingo que vem Agora eu vou acertar Davi Solano e Super Trope Tchau! Se a veste não Se a veste não Se a veste não Que amanhã pode acontecer tudo inclusive nada Se a veste não Que a lagarta arrasteja até o dia que cria asas Pois é Se a veste não Se a veste não Que a boinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Se a veste não Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa serve o seu compasso Inexploravelmente chega lá Se a veste não Observe quem vai subindo, subindo a ladeira Seja uma princesa ou uma lavadeira Pra ir mais alto, pra ir mais alto vai ter que suar Segura essa mano! Tchau! Até domingo!